Música Vocação turística do Rio Iguaçu é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa? Projeto que prorroga mandatos de conselheiros tutelares é aprovado pelos deputados. Comissões técnicas movimentam as atividades no Legislativo. O Frente Parlamentar do Oeste quer mais atenção na área da saúde para municípios da região. Veja todos os detalhes a partir de agora no Jornal da Assembleia, segunda edição que está começando. Música Olá, uma ótima noite pra você. Ao longo da história do Estado, o Rio Iguaçu testemunhou o surgimento da cultura da sociedade paranaense. Viu o desbravador espanhol Cabeça de Vaca chegar às cataratas em 1542 e acompanhou de perto o ciclo da erva doce e também da madeira nos séculos 19 e 20. O tempo passa e o rio continua forte na economia. Cinco hidrelétricas funcionam em seu leito e a natureza ainda é generosa com esse grande rio. Pouco antes de chegar ao rio Paraná, onde deságua, estão as cataratas do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais visitados do planeta. Tamanha importância motivou uma audiência pública hoje na casa. A exploração turística sustentável do Rio Iguaçu foi o tema principal do encontro. Várias sugestões foram citadas para inibir a pesca predatória e para desenvolver a pesca esportiva, conciliando com a preservação do meio ambiente. Nas últimas décadas a gente tem percebido a fuga de uma questão tão importante do rio que a gente pode auxiliar, pode construir, que é o desenvolvimento do turismo. Tem muitos municípios que vivem com o rio, que tem uma relação íntima com o rio, mas a gente percebe ainda que dá para aproveitar melhor esse potencial turístico, sobretudo na pesca esportiva. As pessoas, muitos grupos vão a Argentina pescar, vão ao Pantanal pescar, naturalmente por uma condição que é peixe de bom tamanho. Então aqui no Paraná a ideia é mais rigor na fiscalização da pesca, a inibição de utilização de redes, para que dessa forma a gente possa fazer uma combinação com os prefeitos, com as políticas públicas do Estado e também do governo federal. E a partir disso dar condições para que esses pescadores tenham um local apropriado, possam desenvolver as regiões, possam ter posadas. É toda uma cadeia que está vinculada ao rio, que está vinculada à cadeia da pesca, extremamente importante, que gera muita receita, porque é um turismo específico, onde se gasta muito. Então o objetivo é justamente ouvir a todos, poder discutir com as pessoas envolvidas, órgãos de fiscalização, do Estado, do governo federal, para que a gente possa criar uma agenda positiva e de forma prática, porque não adianta nós conversarmos mais, a gente buscar soluções para que os municípios, sobretudo os paranaenses, tenham esse benefício de poder fazer turismo em casa. O Rio Iguaçu possui 1.320 quilômetros de extensão, que vai da Serra do Mar e desemboca no rio Paraná e Foz do Iguaçu. Como a pesca esportiva é comum no rio, a audiência pública aconteceu para debater uma política específica, com o objetivo de desenvolver o comércio local e o turismo no Paraná. Nós poderemos, pelo Rio Iguaçu, trabalhar a nova economia, a economia criativa para o entorno dos lagos, a exploração das estruturas de hospedaria nestas usinas, revitalizar as prainhas de acesso público que podem servir aos turistas e fazer um corredor turístico ambiental, para mostrar que nós poderemos unir a nossa grande Curitiba, a Foz do Iguaçu, de uma maneira inteligente e sustentável. E a pesca será, sem dúvida, um grande convite aos amantes do setor do Brasil e do mundo. Representantes de diversos setores participaram do encontro e destacaram os principais itens a serem trabalhados para o crescimento sustentável, apoiando o esporte sem causar prejuízos. Vamos tratar o assunto de forma diferenciada. Uma é a pesca esportiva legalizada, outra é a pesca predatória. Essa o Ibama vai continuar combatendo, não vai ter nenhum descanso em termos de fiscalização, o que é totalmente diferente da pesca legalizada, daquela que não ocorre em período de defesa, que respeita o meio ambiente. Essa nós somos parceiros. Qual que é a punição, senhor Vinícius, para quem então pratica essa pesca ilegal? Olha, está previsto na lei de crimes ambientais a pesca ilegal, temos multa, temos apreensão de todo o material ilegal, sejam redes, sejam o próprio pescado, o que a lei aposta é também passível de apuração penal via Ministério Público, com responsabilização criminal por quem comete esse ato. Para os amantes da pescaria, como o deputado Guto Silva, o Rio Iguaçu é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Eu já fui mais pescador, agora por falta de tempo está faltando um pouco, mas já fui pescar, já fui pescar no Mato Grosso, já fui pescar na Argentina e já pesquei muito no Rio Iguaçu. Mas a gente percebe realmente a escassez de peixes em algumas regiões, agora tem um movimento que tem crescido, em alguns pontos específicos, alguns peixes são interessantes para pesca esportiva, e eu tenho convicção, se a gente conseguir segurar, preservar, nós vamos ter rapidamente uma condição muito especial de pesca que atrairá pessoas não só do Paraná, mas do Brasil, do mundo todo, em busca de novas aventuras e um pouco de lazer. E os deputados aprovaram hoje, em segunda discussão, o projeto que prorroga os mandatos dos atuais conselheiros tutelares que trabalham no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho faz parte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. É um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes no Paraná. As eleições dos novos 12 conselheiros estão previstas para ocorrer entre os dias 24 e 31 de agosto, em 11 regiões do Estado. Cada regional terá o direito de eleger um conselheiro e a regional de Curitiba terá duas vagas, já que concentra o maior número de crianças e de adolescentes do Estado. E a Comissão de Finanças analisa os projetos que movimentam a atividade financeira do Estado. Hoje, um pouco antes da sessão, os deputados que integram este grupo de trabalho se reuniram na sala anexa ao plenário. Esta foi a 11ª reunião ordinária da Comissão de Finanças em 2015. Estavam presentes os deputados Tiago Amaral, do PSB, Paulo Litro, do PSDB, Fernando Scanavaca, do PDT, Hélio Ruch, do Democratas, e o presidente da comissão, deputado Gilson de Souza, do PSC. Dois projetos foram analisados e tiveram parecer favorável. O primeiro, 496 de 2015, de autoria do Tribunal de Justiça, cria a estrutura da Secretaria da Direção do Fórum em todas as comarcas e fóruns do Estado do Paraná. E o segundo, Projeto 551 de 2015, de autoria do Poder Executivo, regulamenta o quadro próprio e cargos comissionados do Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN. Nós tivemos hoje dois projetos. Um é de autoria do Tribunal de Justiça, que cria a estrutura da Secretaria da Direção do Fórum em todas as comarcas e fóruns do Estado do Paraná. Então, esse projeto teve o parecer favorável também da comissão, foi aprovado por unanimidade, isso que não cria nem impacto financeiro para o Estado, visto que o próprio Tribunal de Justiça tem o recurso próprio para poder criar essa secretaria. E também o Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo, que trata sobre o quadro próprio e cargos comissionados do DETRAN. Também foi aprovado por unanimidade, o relator foi o deputado Hélio Rusch, visto que, na verdade, é prorrogar o prazo de 90 dias para 180 dias, para que os servidores do DETRAN possam também optar por qual vão escolher, do anterior ou o atual. Então, os dois projetos receberam parecer favoráveis e entendemos que é de grande importância para a família Paranaense. E o presidente da Assembleia falou hoje sobre o andamento das negociações com o governo referentes aos títulos usados para pagar dívidas. A repórter Mariana Braga acompanhou essa entrevista. Em entrevista coletiva antes da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, falou sobre o decreto de precatórios. O líder do governo está fazendo esta tratativa. Conversei com ele há pouco e me informou que deve encaminhar um pedido de informações até para se situar o que isso pode representar em termos de comprometimento do Estado perante pessoas que têm a possibilidade de receber valores de precatórios. Eu acho que é importante fazer essa avaliação para tomar qualquer decisão. Mas o governo, a princípio, demonstrou que não vai revogar o decreto. Ocorre que há um levantamento em todos os estados da federação e na quase totalidade os valores são até inferiores àquilo que o governo está propondo aqui. Tem apenas dois estados que têm valores maiores, mas que estão hoje em situação praticamente falimentar. Um deles é o Rio Grande do Sul. Então, é importante talvez a liderança mesmo não tenha esse conhecimento do valor que isso pode resultar em comprometimento financeiro a ser pago no futuro se aprovar com valor maior. E aí, a partir desse momento, quem sabe a decisão seja tomada. A Comissão de Indústria e Comércio, Emprego e Renda esteve reunida nesta quarta-feira. O repórter Luiz Ribeiro traz os detalhes desse encontro de trabalho. Os deputados decidiram fazer uma solicitação à Secretaria da Fazenda que altere a lei que criou a nota fiscal paranaense. Veja o que diz o presidente da comissão, o deputado Paulique. Fizemos hoje uma reunião da Comissão de Indústria e Comércio, a qual eu presido, que além de fazer aí despachar os projetos de lei que passam pela nossa comissão, hoje também definimos um requerimento que estamos enviando ao governo do estado para que nós possamos incluir lá na lei da nota fiscal Paraná, que nós possamos também multar as empresas em mil reais, que hoje já está definido aquelas empresas que não tiram nota e são, no caso, denunciadas pelo cliente e não justificam, também sejam multadas as empresas que tirarem nota de outro estado. Lojas físicas, empresas físicas que estão no Paraná e que muitas vezes podem acabar entregando uma mercadoria vinda de outro estado e com nota fiscal de outro estado. É uma prática comum? Olha, principalmente quando aumentou agora o imposto de 12 para 18, existem alguns estados que é 17 e existem alguns estados que tem o e-commerce, por exemplo, que tem 33% de desconto quando vende para outro estado. Então, muitas vezes as empresas podem emitir aqui o pedido e mandar para uma filial sua de e-commerce em São Paulo, por exemplo, ou simplesmente num estado que tem um ICMS menor e de lá emitir essa nota. Ela acaba ganhando uma vantagem fiscal, há uma concorrência desleal com as empresas paranaenses, além do estado não arrecadar absolutamente nada. Vocês pretendem apresentar um projeto, um pedido à Secretaria da Fazenda para fazer as alterações? Nós incluímos dentro do projeto o Pacto do Emprego. Semana que vem temos essa reunião com o Secretário da Fazenda. São 15 itens, o qual esse é um deles, que visa dar incentivo fiscal, uma mudança fiscal para as empresas aqui do nosso estado, desde que elas possam manter seus empregos. É uma forma de pactuar com as empresas, que elas possam manter até conquistar no momento de crise. Esse seria um grande diferencial em todo o país. É importante para o consumidor, que vai poder, com a nota fiscal apenas do Paraná, ele pode concorrer a prêmios e ter aqueles 30% de retorno do ICMS. E é muito bom para as empresas, porque o que mais nós temos aqui ainda é a concorrência desleal. É ainda muitas empresas que só negam, que não tiram nota, e que agora o cliente pedindo CPF vai ter que pedir nota. E nota do Paraná. Alternativas para melhorar o desenvolvimento no Porto de Paranaguá estão sendo discutidas pelos deputados, que integram a frente parlamentar que trata desse assunto no Legislativo. Porta de entrada e saída de produtos para o Brasil e o mundo. O Porto de Paranaguá movimentou só no ano passado mais de 45 milhões e meio de toneladas de cargas. A previsão é que agora em 2015 este número chegue a 50 milhões. Ele é o maior exportador de farelo do país e o segundo maior em exportação, perdendo apenas para o Porto de Santos. Dos fertilizantes que entram no Brasil, 45% passam por Paranaguá, o que faz do Porto o maior importador deste tipo de produto. Para melhorar ainda mais esse desempenho, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina realizou obras no pátio de triagem. Um investimento que soma 10 milhões e meio de reais e vai beneficiar cerca de 360 mil caminhoneiros que passam pelo Porto ao longo de todo o ano. Os deputados que integram a frente parlamentar do transporte rodoviário de cargas aqui da Assembleia Legislativa estiveram no pátio de triagem do Porto de Paranaguá. A visita teve o objetivo de conhecer as recentes obras feitas no local e ouvir as reivindicações dos caminhoneiros. E na visita que fizemos ao pátio de triagem, onde os caminhoneiros, quando chegam em Foz, esperam a destinação para os seus terminais de descarga ou de carga, a gente percebeu que melhorou bem a estrutura. Está de parabéns à administração do Porto, pelo atendimento mais coerente, humanizado, que está se dando ao caminhoneiro. De acordo com o deputado Nelson Luersen, do PDT, que coordena a frente parlamentar, os caminhoneiros passam por alguns problemas, que serão debatidos no próximo dia 31 de agosto em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Deputados que representam a região oeste do Estado formaram uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. O grupo já tem uma pauta de reivindicações, incluindo problemas relacionados à falta de recursos para a saúde. São 11 os deputados que passam a fazer parte da frente parlamentar em defesa do oeste do Paraná. A respeito desse assunto, vejam o que dizem os deputados Adelino Ribeiro, do PSL, e o líder dessa frente, o deputado Schiavinato, do PP. Um bloco com muita força no parlamento, são 11 representantes, 11 vozes que dizem respeito a toda a nossa sociedade. E nós vamos poder, com essa força de trabalho, com 11 cabeças pensando o desenvolvimento do oeste, nós vamos poder realmente ter uma força maior nas reivindicações que dizem respeito ao desenvolvimento dessa grande região produtiva. A gente fala em reivindicação, demanda, com o SAMU hoje é um assunto bastante delicado, até com alguns municípios com sérias dificuldades financeiras de bancar o que o governo federal está deixando de repassar. Essa é uma das principais bandeiras iniciais desse bloco na Assembleia? O CONSAMU é um importante instrumento de trabalho para o sistema de saúde, localizado hoje no programa a nível federal, que está localizado no oeste do Paraná. Temos uma ação idêntica na região de Foz do Iguaçu, que funciona muito bem. E o CONSAMU, infelizmente, tem algumas dificuldades pelo não pagamento e não repasso de recursos financeiros por parte do governo federal. O CONSAMU foi instalado em 2012 com todo o trabalho de trazer infraestrutura de saúde nos municípios do estado do Paraná. No oeste do Paraná são 43 cidades credenciadas, onde tem toda a estrutura do governo federal com viaturas, ambulância. Mas, infelizmente, alguns trabalhos importantes não foram credenciados. Então o município tem de bancar isso. Hoje o projeto é custeado por 50% do governo federal, 25% do município e 25% do estado. Tem município que em 2013 teve de bancar 100% do projeto, porque o governo federal não fez a sua função. Então o que nós queremos nesse momento? Que esse documento chegue ao Ministério da Saúde e faça com que ele cumpra o que foi estabelecido com a criação do projeto, que é o governo federal contribuir com 50% dele e fazer com que os municípios não fiquem onerados colocando 50%, 60%, 70% dos recursos para dar atendimento da básica ao povo dos seus municípios. Inclusive alguns municípios com dificuldades de passar esses dinheiros aí, de fazer esse repasse. Hoje, por exemplo, vai ter uma reunião dia 31 agora lá em Cascavel, que hoje o furo é 4 milhões de reais aos municípios. Tem município pequeno, município que felizmente não tem condições de manter o projeto. Então você vê por um lado o governo federal não cumprindo a sua função e na ponta da linha lá o cidadão tem que pagar a conta, não tem atendimento, deixar as ambulâncias paradas, o atendimento rápido, que nem tem feito. O projeto também do helicóptero no estado do Paraná, ele passa por esse projeto. Infelizmente, se no futuro não tiver o investimento do governo federal com o dinheiro comprometido, que era 50%, certamente esse projeto no futuro será desativado no estado do Paraná. E a Frente Parlamentar Ambientalista tem atividade marcada para amanhã no plenarinho da Assembleia. A reclassificação dos rios do Paraná será tema de uma audiência pública agendada para uma e meia da tarde. A última vez que isso foi feito foi há mais de 20 anos atrás e agora nós estamos atualizando essas informações. Então foram feitos os planos de cada bacia, conhecendo o potencial de disponibilidade de água, conhecendo o potencial de uso dessa água, conhecendo e analisado rio a rio a sua qualidade. Então agora vai ser feito um enquadramento que vai estipular as metas que nós devemos ter. Então esse conhecimento permite que no horizonte de 10, 20, 30 anos, nós busquemos um enquadramento sempre menor. Então o rio de classe 4, que é um rio que está extremamente poluído, pode fazer uso apenas de navegação. Então esse rio não serve para nada. O rio Iguaçu, por exemplo. Então é um rio aqui, no Alto Iguaçu, que ele está classificado como classe 4. Então não pode ser utilizado para abastecimento, não pode utilizar para nenhuma finalidade da agricultura. Então é um rio perdido. Então o que nós queremos? Há um momento que classifica ele, que crie o compromisso das fontes poluidoras, em fazer com que esse enquadramento diminua, para 3, para 2, porque a partir do momento que a gente faça isso, o uso daquela água pode gerar emprego, pode gerar acidentação dos animais, pode gerar abastecimento público. Então é colocar o Paraná no horizonte de 20, 30, 40, 50 anos para reverter a qualidade ruim dos seus rios, estabelecendo metas. E é isso que nós vamos discutir. Até onde a gente pode aprofundar esse enquadramento, também que não obstrua investimentos na sua utilização, porque a água é um diluidor. Mas se você pegar e colocar uma carga muito forte para ele diluir, ele não tem capacidade e o rio morre. Um exemplo disso é o rio Belém, que é a nossa cidade. Então isso tudo vai ser discutido amanhã e nós queremos, então, das empresas que utilizam a água na sua produção, que elas assumam os compromissos de melhorar essa qualidade e benefício dos nossos rios e benefício de todos os paranaenses. Hoje o Estado não tem um trabalho aprofundado nesse sentido? O Estado contratou, através dos comitês de bacias, porque o Paraná é distribuído em bacias hidrográficas. Então as maiores são Ivaite, Bagipe, Quiri. Então são grandes bacias. Essas bacias hoje estão organizadas. Então existe a comunidade presente, acadêmica, aqueles que necessitam desse rio, então os consumidores estão representados. E o Estado contratou, através da cobrança da água que é feita, planos da bacia, exatamente para conhecer essa realidade de cada um. Então com esse conhecimento, não são todas as bacias. Nós temos hoje três estudadas, que são as três maiores. Então essas três bacias hoje têm condição de fazer esse enquadramento. E isso representa mais de 60% dos nossos rios. Então já é um grande avanço. Então o Paraná dá um salto além, mas é necessário que a gente não coloque frouxidão nisso, que a gente não enquadre de forma com que nenhum investimento seja feito agora para reverter a produção que foi feita. É esse o compromisso que nós queremos. Nós queremos enquadrar os rios no sentido que haja o comprometimento das fontes poluidoras, e são conhecidas, a grande maioria é fonte de esgoto, para que a gente reverta a qualidade ruim dos rios. Quem foi convidado para essa audiência pública, deputado? Nós estamos com o Ministério Público, o Dr. Sankler, nós estamos com a Sanepar, nós temos técnicos da CETESB e São Paulo, que São Paulo também tem um trabalho muito bem feito em relação a isso. Nós temos a própria Secretaria do Meio Ambiente, do Estado, do município. Bom, hoje há uma crise hídrica que se estabelece de vez em quando em alguns estados, e essa crise hídrica tem sempre um impacto econômico, tem um impacto muito forte na produção, então nós queremos não ser pego de surpresa. Então nós queremos que os rios, que às vezes não estão levando água para a represa, podem ser utilizados para socorrer essa crise hídrica, que hoje nós não teríamos. Não tem como hoje você imaginar pegar um rio Iguaçu e colocar no sistema de abastecimento, porque pela classe 4 ele, inclusive, está proibido. E é um grande rio que está aqui perto. Então é isso que nós vamos discutir, e isso traz uma segurança hídrica para o Estado, no sentido da qualidade e da quantidade. E vamos saber agora como foram as votações em plenário com o repórter Luiz Ribeiro. Luiz. Na sessão desta quarta-feira, 19 de agosto de 2015, os deputados analisaram 10 projetos da pauta de discussões. O item número 1 em redação final, projeto do deputado Vilmar Rechimbach, concessão do título de utilidade pública ao Instituto Jefferson Bisotto, Centro de Treinamento Luz da Terra, concede foro no município de Francisco Beltrão, e a redação final foi aprovada. O item número 2 em terceira discussão, do deputado Alexandre Cury, proibição do uso na alimentação de suínos de restos de alimentos que contêm proteínas de origem animal de qualquer procedência. Aprovado com 45 votos. O item número 3 em segunda discussão, autoria do Poder Executivo, alteração da Lei Complementar 94, de julho de 2002, que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. Esse projeto foi retirado por duas sessões. O item número 4 em segunda discussão, projeto também do Poder Executivo, disposição dos cargos e carreiras dos servidores na estrutura organizacional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. Aprovado com 42 votos. O item número 5 em segunda discussão, do deputado Rasca Rodrigues, concessão do título de capital do Kiwi, ao município de Malé. Aprovado com 42 votos. O item número 6 em segunda discussão, do deputado Fernandes Canavaca, publicação na íntegra dos editais, licitação, concorrência, tomada de preço, concurso e leilão da Administração Pública Estadual. Aprovado com 42 votos. O item número 7 em segunda discussão, do Poder Executivo, nova redação e revogação de dispositivos da Lei 11.970, de dezembro de 1997, que institui o Paraná Educação. Aprovado com 41 votos. O item número 8 em segunda discussão, do Poder Executivo, prorrogação do mandato dos atuais conselheiros representantes da sociedade civil organizada, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná. Projeto aprovado com 35 votos, contra 3. O item número 9 em primeira discussão, do deputado professor Lemos, declaração de utilidade pública, associação Casa da Memória, do município de Santa Maria do Oeste. Projeto aprovado com 39 votos. O item número 10 em primeira discussão, do Poder Executivo, autorização para Coppel geração e transmissão S.A., subsidiário integral da Companhia Paranense de Energia, Coppel, efetuar alienação de imóveis no município de Boa Vista, da Aparecida, Estado do Paraná, por meio de dispensa de licitação. Aprovado com 38 votos. Esses os 10 itens analisados na sessão desta quarta-feira. E a sessão será retomada aqui no plenário, na próxima segunda-feira, às 14h30. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luiz. As temperaturas devem baixar nesta quinta-feira em algumas regiões do Estado. Não chove, mas esfria. Vamos à previsão do tempo. A quinta-feira inicia com temperaturas mais baixas no Paraná. A presença do ar um pouco mais frio e seco garante a diminuição significativa das temperaturas, principalmente no início do dia. Apesar das nuvens, não deve chover na faixa leste. Máxima de 18 e mínima de 8 graus em Curitiba. Em Paranaguá, máxima de 22 e mínima de 17. Tempo estável também no interior, sem previsão de chuva. Máxima de 23 graus em Pato Branco, 26 em Foz do Iguaçu e 24 em Cascavel. No norte, Maringá tem máxima de 27 e Londrina de 26 graus. Hoje é o dia do fotógrafo. E aqui na Assembleia, esses profissionais trabalham bastante para registrar toda a atividade parlamentar. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial para você saber mais sobre quem fica atrás das lentes. Quase todas as pessoas têm um equipamento fotográfico nas mãos. Todos podem capturar imagens e registrar momentos, como fotógrafos. O que diferencia um cidadão fotógrafo de um profissional é o olhar técnico. A profissão de fotógrafo ainda não é regulamentada no Brasil, por isso, muito trabalho e dedicação são necessários para que o profissional se destaque nessa arte. Isso é uma profissão muito gratificante para mim. Eu sobrevivo dela, procuro desempenhar com todo o meu empenho naquilo que faço, porque gosto. O mais importante é isso também, você fazer. Porque a fotografia não basta você ter um dedo e uma câmera. Você precisa ter um dedo, uma câmera e um bom olho. Nani Góes é fotógrafo da Assembleia Legislativa, junto com Pedro Oliveira. Eles estão entre os brasileiros que conseguem se sustentar pela arte de fotografar. A gente conta a história deles para fazer a nossa história também. Você contando a história dos fotografados, a gente conta a nossa história também. Diariamente, os fotógrafos da imprensa circulam pela Assembleia Legislativa para registrar momentos que serão divulgados nos meios de comunicação, tornando a vida política mais próxima da população. Afinal, essa é mesmo a função do fotógrafo, registrar o momento e torná-lo eterno. Fotografia é uma arte, né? E se todo mundo tiver a oportunidade de fotografar, fotografa, porque é um momento único na vida das pessoas. Parabéns, fotógrafos, pelo dia de vocês. Parabéns mesmo a todos os fotógrafos que, por profissão ou hobby, registram momentos inesquecíveis. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Mais informações sobre a Assembleia Legislativa, você confere no site www.alep.pr.gov.br. Até amanhã!